Você e seus colegas identificaram uma causa para defender? Querem lutar pelos direitos dos moradores do seu bairro? Das pessoas em situação de rua? Da sua classe profissional? E decidiu que a melhor maneira de fazer isso é criando uma associação sem fins lucrativos? Mas você sabe como fazer isso? Sabe se o processo é burocrático? Se existe risco de prejuízos econômicos? Não sabe? Bom, é sobre isso que eu vim conversar com vocês aqui hoje. Então, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, de ativar o sininho para receber mais vídeos e de ficar por dentro das nossas redes sociais, no arroba doartemoraladv e também no nosso site, doartemoral.com. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Mariana Polido, eu sou advogada aqui do escritório do Arte Moral Advogados e especialista em difusos e coletivos pela Escola do Ministério Público. E hoje eu vou te dar dicas para você conseguir criar a sua associação sem fins lucrativos, sem muitas preocupações. A primeira coisa que você precisa saber antes de criar uma associação é saber a natureza jurídica dela, né? Muita gente faz confusão, não sabe o que é ONG, o que é fundação, o que é associação. Mas, em primeiro lugar, você precisa saber que a ONG é uma organização não governamental, esse termo é um termo genérico, não previsto em lei, que define, na verdade, as espécies. Fundação sem fins lucrativos e a associação sem fins lucrativos. Portanto, o termo ONG é um gênero não previsto em lei que vai comportar as espécies, né? A associação e a fundação. A partir disso, né? Você que pretende criar uma associação, você precisa primeiro verificar se ela já existe. Porque se ela já existir com o mesmo propósito que você está pensando, não seria muito lógico você criar outra, né? Levando em consideração que a legislação, ela exige que o nome da associação seja diferente das demais para fins de diferenciação. Então, se você tiver problemas em relação a isso, é sempre recomendável que você altere o propósito, a finalidade dessa associação que você quer criar. Em segundo lugar, a legislação, ela não estabelece um número mínimo ou máximo de pessoas. Então, se você quiser organizar uma associação, a princípio, você poderia criar ela a partir de duas pessoas só. Então, uma vez bem delineado o propósito dessa associação, o nome mais adequado para a criação e a quantidade de pessoas que vão participar, depois disso é necessário procurar um advogado para cuidar da elaboração da documentação e tomar as providências jurídicas necessárias para instalar uma assembleia de fundação da entidade, né? Considerando que o extrato do estatuto social, ele precisa ser assinado pelo presidente dessa associação e por um advogado inscrito na OAB, assim como as assinaturas, elas precisam ser reconhecidas em cartório. Neste ponto, é importante ressaltar a importância de uma boa elaboração do estatuto social durante esse processo para uma instituição, porque o documento vai abordar não só o funcionamento da instituição, mas também a sua natureza jurídica, a finalidade, como vai se dar o relacionamento com os órgãos da administração, questões relacionadas à sustentabilidade, entre outros pontos. Também é fundamental que o texto seja bem definido e estruturado para que ele também se alinhe com o propósito e o objetivo da instituição. Além disso, também é necessário que você contrate um contador para evitar problemas judiciais e financeiros, porque, por exemplo, se você cria a associação e no final do ano ela tem um balanço financeiro que demonstra que o caixa está positivo, o valor vai precisar ser revertido totalmente para dentro dessa própria organização. É diferente do que acontece com uma empresa que divide esse lucro entre os sócios. Então, a associação é uma pessoa jurídica de direito privado, com personalidade legal própria, mas os diretores possuem competência e autorização para representar essa pessoa jurídica, porém sem direito a lucro. A regra é que a responsabilidade pelos atos praticados em nome da pessoa jurídica seja suportada pela própria pessoa jurídica. Porém, de acordo com o próprio Código Civil, em caso de abuso de personalidade dessa pessoa jurídica, por desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, o juiz vai poder decidir que os efeitos de determinadas obrigações sejam estendidos também para os bens dos particulares, desses sócios e administradores da pessoa jurídica. Então, muito cuidado aí. A associação é uma organização que pode abrir CNPJ, mas diferente da fundação, geralmente ela não começa com o patrimônio. Por isso, geralmente elas precisam realizar atividades econômicas para gerar renda e manter ou aumentar o valor que entra no caixa. Por isso, é importante falar que por mais que você não seja obrigado a fazer um CNPJ, é a partir dele que é possível você conseguir certificações, como a da OSCIP, que é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. E isso permite, por exemplo, que você consiga doações de órgãos governamentais e de empresas grandes, né, que somente costumam fazer doações com ONGs certificadas e com o CNPJ. Então, resumidamente, eu vou te explicar o passo a passo de como constituir uma associação sem fins lucrativos. Então, em primeiro lugar, você precisa reunir pessoas interessadas para organizar essa entidade e definir o propósito dela. Em segundo lugar, você precisa definir os principais objetivos da organização e juntar os documentos necessários. Em terceiro lugar, você vai passar para a elaboração do Estatuto Social. Ele precisa estar bem delineado e com todos os requisitos previstos em lei. Em quarto lugar, você vai convocar uma Assembleia Geral de Fundação. Nessa Assembleia Geral, você vai aprovar o Estatuto, eleger a diretoria, definir a sede provisória e registrar tudo isso em ata. Depois, você vai precisar registrar os documentos constitutivos no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. E pode existir a necessidade de pagamento de taxas ou não. Depois, se você tiver interesse em aumentar a sua renda, é necessário que você faça o registro no CNPJ. O pedido de inscrição, ele pode ser realizado no próprio site da Secretaria da Receita Federal. Por fim, você pode estar realizando outros registros e pedidos de qualificação perante a Prefeitura, órgãos estaduais responsáveis pela área em que a associação vai desenvolver o seu propósito, como o Conselho Nacional de Assistência Social ou o Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente. A associação, ela pode também estar solicitando certificados e qualificações que são concedidas pelo Poder Público, então, né? Como certificado de utilidade pública federal, estadual ou municipal, né? E esses tipos de certificados, a depender do caso, eles podem garantir isenção de impostos, né? O que é muito proveitoso para a associação sem fim lucrativo. A qualificação como organização da sociedade civil, também de interesse público, né? Você pode estar se registrando, se cadastrando como uma OSCIP e garantir também o certificado de Entidade Beneficiente de Assistência Social. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar aqui o seu curtir, de se inscrever no nosso canal do YouTube e ficar por dentro das nossas redes sociais, no arroba duartemoraladv e também lá no site, no duartemoral.com. Até mais!